Eu, eu estou aqui, tão sozinho, o que vai ser de mim? E, minha esperança, acabou, e, tudo que eu queria ter, foi embora, o vento levou, se perdeu no espaço, e nunca mais voltou. Eu vou tentar de novo, com a força do coração, e Deus vai fazer, tudo que perdi, voltar em minhas mãos. Eu vou tentar de novo, vou até o fim, e com a certeza que a felicidade vai voltar pra mim. E, minha esperança, acabou, e, minha esperança. Minha esperança, acabou, e, tudo que eu queria ter, foi embora, o vento levou, Se perdeu no espaço, e nunca mais voltou. Eu vou tentar de novo, com a força do coração, e Deus vai fazer, tudo que perdi, voltar em minhas mãos. Eu vou tentar de novo, com a força do coração, e Deus vai fazer, tudo que perdi, voltar em minhas mãos. Eu vou tentar de novo, vou até o fim, e com a certeza que a felicidade vai voltar pra mim.